A morte foi constatada neste hospital particular de Anápolis nesta quinta-feira. Em nota, o centro médico informou que um bebê com apenas 10 dias de vida, que nasceu num outro hospital, chegou aqui com um quadro grave, com suspeita de meningite. Ele foi encaminhado imediatamente para o isolamento na UTI. A nota diz ainda que o hospital seguiu todos os protocolos para tratamento de pacientes com sintomas da doença. Mas o bebê teve uma piora e morreu 48 horas após a internação. A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis confirma o óbito de suspeita de meningite. Esse caso não é o primeiro na cidade. Breno César de Lacerda, de 38 anos, era dentista. Em julho deste ano, também morreu com suspeita de meningite. Segundo a família, o dentista passou mal em um fim de semana. Buscou ajuda médica, foi internado, entrou em estado grave de saúde e não resistiu. No início de julho, Rebeca Nunes, de 7 anos, morreu enquanto dormia. O caso também foi em Anápolis. Inicialmente, os médicos suspeitaram de uma virose, mas a causa da morte foi confirmada como meningite. No mês de abril, o adolescente André Victor Lopes, de 15 anos, com sintomas de dengue e meningite, acabou não resistindo e morreu. A meningite é uma infecção causada por vírus, bactérias e fungos e tem avançado em Goiás. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro até agora, mais de 20 mortes foram confirmadas no estado. E isso levou a secretaria a intensificar ações de alerta e estímulo à vacinação, principalmente de crianças e adolescentes. Nós temos vacinas contra alguns tipos de meningite que devem ser usadas. Essas vacinas começam a ser feitas a partir de dois meses de vida e mesmo adolescentes e adultos também podem se vacinar. Mesmo aqueles não contemplados no cartão de vacina ou na rede pública, existem vacinas que podem ser feitas na rede privada. É importante ficar atento aos sintomas da doença. Causa febre, dor de cabeça, náusea e vômito. Normalmente um sinal também perceptível é a dificuldade de dobrar o pescoço, que a gente chama de rigidez de nuca. É uma doença grave, potencialmente fatal, pode levar a óbito. O sistema de saúde público precisa estar muito atento a isso tudo, vigilante. Para frente aos casos de meningite, o atendimento e a contenção do possível surto acontecer também de maneira rápida.